De volta, de volta com nossos notícias e mais. E olha só, foram oito anos de dependência química, uma história de amor e superação. Mais que um relato, essa reportagem que você vai assistir agora tem a missão de mostrar que nunca é tarde para um novo recomeço. Aos 14 anos, Oscar entrou no mundo das drogas através de amigos da escola. Começou cheirando cola, mas não tinha ideia do que vinha pela frente. Depois que eu estarei experimentando a cola, eu estarei experimentando também o álcool, a maconha, a cocaína. Até que depois de alguns anos eu cheguei ao fundo do poço com o crack, fumando o famoso mesclado, que é o crack com a maconha. Aos 16, eu tive a minha primeira frustração como jovem. Os meus pais se separaram por causa de uma traição do meu pai. O ódio entrou dentro do meu coração. Já não tinha mais vontade de chamá-lo de pai. Tentando superar isso, aos 17, Oscar montou uma banda de forró e o mundo da fama e drogas o seduziu ainda mais. Aos 19, começou um bar de surf. E ali nesse bar foi o fundo do poço, onde eu cheguei com 56 quilos. E ali nós nos drogamos muito no bar. E ali eu já não tinha mais nenhuma perspectiva de vida, totalmente no mundo das drogas. Numa das clínicas de reabilitação mais famosas do país, Dr. Cirilo, que é psiquiatra, explica por que as pessoas se rendem às drogas. Eu quero diferenciar dois tipos de prazeres. Um que é imediato e o outro que é um prazer de longo prazo. O prazer a curto prazo, ele pode ser muitas coisas. Pode ser no uso de drogas e álcool, pode ser na comida, pode ser numa compra, pode ser num jogo, pode ser no sexo. E existe um prazer de longo prazo, que é aquele que está mais ligado aos sonhos, a um planejamento, a algo que você... Que é algo mais abstrato, que é algo que você não tem nas mãos hoje, mas que você entende que você precisa passar por uma série de situações para você poder chegar nela. E essa é uma situação que a gente chama, digamos, esse prazer de longo prazo, de felicidade. Na procura desse sentido da vida, na procura desse prazer, que dá a certeza de que a pessoa está de um jeito, aí ela entra em contato com aquilo que traz prazer e ela modifica o seu estado de espírito. Nesse momento que ela modifica esse estado de espírito, é como se ela quisesse ter isso mais vezes. Todo dependente que usa drogas, seja ela qual for, cigarro, álcool, maconha, cocaína, crack, ele tem essas três ilusões. Não sou viciado, só uso de vez em quando e o dia que eu quiser parar, eu paro. Para o psiquiatra, o dependente adoece, não só neuroquimicamente, mas sim através de uma compulsão. A compulsão, ela é quase como um câncer. A pessoa, a partir de quando que entra em contato com esse prazer, ela começa a querer que esse comportamento se alastre na própria vida, que ela possa ter isso todos os dias, em todos os lugares, em todas as situações. Já estava com 21 anos de idade, 7 anos no mundo das drogas. Minha mãe teve o início de um infarto, chorou muito, soluçou muito, e ela começou a perguntar como que era a minha reação quando eu usava drogas, como que eu chegava em casa, a reação do meu corpo. Quando eu não tinha dinheiro para comprar drogas, como que era a abstinência, a reação do meu corpo, como que eu ficava triste, nervoso. Ou seja, minha mãe saiu do mundo dela e entrou dentro do meu mundo para conseguir me tirar do mundo das drogas. Quando a gente vê o olhar de reconhecimento das pessoas que estão à nossa volta, a gente fica feliz, a gente tem um prazer imediato e que perdura. Eu tive uma visualização com Jesus, onde ele me disse duas coisas. Ele havia permitido que eu usasse droga porque ele me provou que eu era um viciado. E a segunda coisa que ele me disse foi a mais linda. Ele disse, a partir de hoje eu te liberto desse vício e te chamo a ser um profeta. Uma pessoa que é religiosa, uma pessoa que frequenta a religião, ela se reabilita mais do que as outras pessoas? Então, o estudo, que é enorme, conseguiu a seguinte conclusão. Não, é a mesma coisa. Uma pessoa com religiosidade, espiritualidade, seja o que for, o que nome você for dar a isso, para se reabilitar, se reabilita tanto quanto as outras pessoas. Quando uma pessoa procura um tratamento, seja ele qual for, para parar de usar drogas, para ele poder começar a fazer um tratamento, para parar de usar drogas eternamente, primeiro ele precisa parar. Ela sabe que ela tem um câncer nesse sentido emocional. Ela sabe que a doença é grave. E ela sabe que a partir desse momento, a vida dela está limitada. Ela já não mais faz parte de uma vida igual a das outras pessoas. Como então ter certeza de que uma pessoa está reabilitada? Primeiro, a noção que ela tem da sua doença, a percepção a partir daí, se ela observa ou não lugares de risco, e se limita frente a isso, espontaneamente se limita. E se ela está sendo obrigada a ultrapassar esses limites, ela pode ter pessoas de confiança que ela possa pedir ajuda. Dei um abraço para minha mãe, um beijo, e a única palavra que saía da minha boca era mamãe me perdoa, mamãe me perdoa, mamãe me perdoa. E a única palavra que saía da boca daquela senhora naquele dia era calma filhinho, calma que a mamãe está aqui. Foi a coisa mais linda da minha vida. Não sei, eu acho que eu não aguentaria mais uma vez. Porque foi muito importante, muito emocionante. Quero dizer para todas as mamães que estão nos assistindo que jamais desista do seu filho, mãe. Jamais. Independente dos problemas dele, das dificuldades, dos acontecimentos que o mundo colocou diante da sua vida e da vida da sua família, só estou aqui porque essa senhora, ela acreditou que Jesus Cristo poderia mudar a minha história e ela começou a orar por mim. Nossa, aquele dia eu nunca esqueço. Aquela música que tocou naquele dia não sai da minha cabeça. Eu queria dizer que uma mãe de verdade, ela nunca desiste do seu filho, né? Agora, o ser humano também não pode desistir de si mesmo, né? Ele precisa ir fundo na sua questão, entender por que ele está nas drogas para poder sair, né? Bárbaro. Olha, um exemplo aí de vida mesmo, de superação. Bárbaro mesmo, que a gente queria passar para vocês hoje, viu? Muito legal. Muito legal.